Olá pessoal, estamos de volta. Vamos ao estudo do segundo módulo? Vamos falar agora sobre direito constitucional, o Estado brasileiro e as formas de governo? Então nessa unidade falaremos um pouco e faremos um estudo sobre o direito constitucional, abordando os temas relativos à nossa Constituição Federal, poder constituinte, passando pela classificação das constituições. Aqui nós veremos dentro desta importância constitucional a supremacia da Constituição Federal. Ela está no topo, Pirâmide de Kelsen, vocês vão estudar sobre isso no nosso autoestudo. E vamos falar um pouco ainda sobre o controle de constitucionalidade, mencionando sobre as constituições brasileiras e chegando até a atual Constituição, a Constituição de 88. Mas ainda há necessidade de nós complementarmos o nosso estudo nessa unidade, conhecendo sobre o Estado brasileiro, sua organização, formas de Estado, formas de governo e finalizando o nosso estudo com o sistema de governo. Nós já vimos um pouquinho no autoestudo 1, mas vamos complementar aqui. Para isso, o nosso livro base é o livro Instituição, Direito Público e Privado, do João Rezende, ok? O nosso e-book também traz algumas pinceladas sobre o tema e alguns links importantes e tudo o que vocês vão precisar. Da mesma forma como vimos no autoestudo 1, aqui também eu indico quais são as principais páginas que vocês devem estudar. Lembrando, são as principais, mas para um bom estudo seria bom que vocês fizessem uma melhor leitura do conteúdo, ok? Nada que, se não fizerem, não comprometa. Mas é essencial que vocês conheçam. E também nós temos aí o nosso livro do Paulo Nader, o livro de introdução ao estudo do direito, que é um livro complementar aos estudos de vocês. Ok, gente? Desejo bons estudos e até a nossa próxima unidade de autoestudo 3. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas no chat, façam os questionamentos e estamos inteiramente à disposição de vocês. Um grande abraço, bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí